O prazo formal para a votação da lei de diretrizes orçamentárias é sexta-feira, mas ele dificilmente será cumprido e, nesse caso, não haverá o recesso formal também do Parlamento. A comissão mista de orçamento, que deveria ter sido instalada em março, só tomou corpo no dia 7 e a presidência ficou com a senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, e a relatoria da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o deputado Juscelino Filho, do DEM de Minas Gerais. Quatro etapas do processo legislativo precisam ser cumpridas até a votação final da LDO em plenário. A primeira aconteceu hoje, foi a apresentação e aprovação do relatório preliminar. Agora o processo segue com a abertura do prazo para a apresentação das emendas individuais dos parlamentares e das emendas coletivas das comissões temáticas e das bancadas estaduais. Para que essas emendas sejam feitas, é preciso que aconteçam as reuniões formais, tanto das bancadas quanto das comissões. Depois é preparado um novo relatório com essas emendas e a comissão vota. O relatório aprovado vai para a votação em plenário. No processo da LDO, o Congresso constrói as regras para a elaboração do orçamento do ano seguinte. E por causa dos problemas ocorridos com o orçamento deste ano, o deputado Juscelino decidiu, abre aspas, não trabalhar de forma açodada, fecha aspas. Ou seja, ele vai tomar o tempo que julgar necessário para a elaboração de seu relatório, negociando com os parlamentares e com o governo. Mas de saída, o relator afirmou ter definido três pontos que vão constar em seu parecer. Ele quer garantir recursos para as áreas de pesquisa científica e educação, especialmente as destinadas à produção de vacinas e imunobiológicos. E não só contra a Covid-19, mas também contra outras doenças endêmicas no Brasil. Quer priorizar recursos para obras em andamento, de forma a evitar a paralisação, principalmente da construção de escolas e creches. E quer garantir a destinação de recursos para municípios pequenos, os que têm menos de 50 mil habitantes. Mesmo que esses estejam com algum tipo de irregularidade nas suas prestações de contas. Os especialistas em orçamento avaliam que, muitas vezes, esses municípios têm problemas nas contas, porque as prefeituras não têm sequer estrutura de pessoal capacitado para elaborar os relatórios. E não porque estejam realmente errados.